Fala galera do Family Play Hoje eu e o Rodriguinho estamos aqui para jogar um escape do mapa Eu sou o Rodriinho Tatioclinho Rodrigo, eu estou preso aqui Rodrigo, me espera Até você Cadê você? Aperta a alavanca Aí, foge, foge, foge Eu já vi isso com o pai Ah gente, se vocês não viram ainda o que eu joguei com o pai Porque o pai foi muito bumbi Tati na descrição Então, vamos lá Ah, e o pior é que eu também sou ruim nesse aqui, viu filho? É uma corrida É corrida? Corrida Ah, você é esperto, né? Não Mãe, por que você está nem com a mão? Ah, mãe, deixa eu... É porque aqui a gente fica com a roupinha do joguinho aqui, né? Ai, caiu no foguinho Ai, mãe, eu não acredito Ai, eu não acredito Ai, eu não caí Estou subindo Ai, caí de novo Você não tem dor na sua mão Mãe, eu vou raspar no seu cabelo, tá? Hã? Porque eu vou ter que raspar no seu cabelo, tá? Como que eu vou ter que raspar no seu cabelo? Ai, que medo Raspar no meu cabelo e eu fiquei morrendo Mãe, você ainda não está aqui, né? Não Oi, mãe Eu nem gostei do traço e eu me chamou Eu nem gostei do traço, tá, gente? E agora eu estou na frente Não, sai passado Ai, morri Ah, morreu também Mãe, mãe, deixa eu te falar na maconha Eu te amo Espera E vai Eu não gosto Ufa Cicadona Ai Tô caindo Ai Que coisa Mãe Mãe Nessa parte aqui, ó Quando você vem Ó, você pega esse baú aqui, tá? Pega esse baú Que a gente precisa Uma chave Da gente vir aqui Uma chavona, né? Tem uma chave Da gente vir aqui E aqui está mudando o Hello Neighbor Hello Neighbor? Porque é o Hello Neighbor que tem essas bagaças aí Tem a armadilha de oço Não, gente Tem que Ah, 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 ah. Tô na frente Ah, gente Passei Gente, sempre quando eu morro A mãe, ela passa de mim Ela não consegue Ela sempre morre Mãe O que você tem que falar? Ué, não é aqui? É É aqui Estou na frente de você Você pulou o caminho Nossa, esse é difícil Quer ver? Matei você Não matei você? Não Morreu Mas você também se matou Só que ontem eu fui jogar Eu fui testar e estava bugado Porque aí, a hora que a pessoa caía Eu morria junto Sério? Olha lá Tá vendo? Sim A gente morreu junto Mas a gente não tinha pisado lá embaixo Verdade Injusto Garoto foi lá E matou todo mundo Gente, sério Os garotos rir Tá vendo? Não rita? Mãe, espera o garoto É, espera ele ir Morrer E a gente vai A garotinha A garotinha Olha lá Mãe, espera o garoto Viu? Ai, eu morri Não 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 pode encostar ali Não Sério? Não pode encostar ali, filho Mãe, vou esperar a garotinha Vai a gente Corre Mãe Ai, filho Ela foi também Consegui Mãe, está ganhando Parece que o jogo virou Parece que o jogo virou Não é mesmo? Consegui também Vai lá A gente não pode encostar na calabresa Aqui Na o quê? Na calabresa Calabresa? Ó, gente Aqui é parkour mesmo Eu A mãe está Perdendo pra mim Agora A gente tem que voltar Mãe Aqui tem filho Tá? Ai, eu não consegui passar Eu não vou conseguir Eu sim Eu já passei Pulei 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 Acho que eu não vou Mãe Não Mãe Deu ruim pra mim Olha lá Já morri na primeira Não Não Eu quase caí Como que você faz pra parar? Pra parar? Você Você anda Você Ó Você Você pode ir assim Você para de correr? Ele para de andar? Ah Então tá explicado Ah Agora eu vou passar Eu achei que não tinha como parar Amém Mãe Quando você chegar aqui Já acabou o speed, tá? Meu Deus Quase morri Mãe Mãe Ainda tem mais coisa Mãe Ainda tem mais coisa Mãe Mãe Onde eu tô? Ai Eu tô tentando me concentrar Vai Pula Ai Não Mãe A gente não pode cair nesse No veneno da bruxa Aqui Agora a gente vem aqui Mãe Mãe Quando você estiver nessa parte Ó Mãe Nossa que difícil Acionei Agora eu passo aqui Acho 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 que esse É um dos escapes mais difíceis Que eu já joguei Tudo bem Muito boa em escape Né Ó Mãe Mãe Eu vou te falar Mãe Me espera aí Ué Você já não tá aqui? Você morreu? Morri Eu Boguei Tô te esperando Tô te esperando Vai Pode acionar Pode acionar Clica Clica aí na barata Tô clicando Deixa eu ir clicar aí Aí foi Mãe Pula daí Tem que se abrir Porque volta Esse negócio aí volta pra trás Tá Vai Tô indo Tô indo Tô indo Aí Vem filho Agora chegou o momento Mata também Eu tenho medo Não tenho medo A gente vai ter queimado Nós dois morremos Não Morri Ó Ó pra minha mãe Ó Mas você não tem como subir daí Eu sei Mas eu vou estar ali Gente Eu buguei Vocês viram? Eu buguei ali Eu Eu Mãe Você tá voltando Ah é? Esqueci que eu tinha pegado esse Checkpoint Esse checkpoint Aê Não Consegui Consegui Espera Quando você chegar Espera Eu já tava subindo Cheguei no próximo checkpoint Aê Passei aqui Cuidado Não esquece de pular Roladinha Roladinha Ai filho Cuidado Não tenho Cuidado Mãe Mãe Como é que foi esse? Eu também não sei Você chegou no final desse? Quando você jogou com o papai? Sim Mãe Agora a gente vai ter um elevador Mãe Mãe Eu vou primeiro nesse Não tem um checkpoint aqui não? Mãe Eu vou primeiro Porque esse elevador pode estar lá Hã? Ele pode estar lá Tá? Porque você tem que ligar ele Tá? E ele vai parar Ah, se eu apertar aqui Vai, pode ir Acho que eu quebrei Eu acho que eu quebrei Não, mas tá indo Tá indo Tá balançando muito, filho Eu tenho medo Oi, mãe Oi Por que parou? Ah, não Você me enganou Olha minha cabeça Eu tô bugada Minha cabeça Socorro Socorro Meu filho é malvado Socorro Eu não consigo Eu tô bugada Nossa, seu porra Eu tô bugada Não, mãe O senhor não me levou Vou te esperar aqui Não, você tem que ligar Não, filho Para Eu vou ficar brava Ó, tá indo Você está se bugada Eu vou pular na sua cabeça, mãe Toim, 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 toim Toim Toim, toim, toim 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 Olé Toim Olé Não, não Se você apertar Vai ficar muito brava Não aperta Não aperta Não Se você apertar Eu vou sair do jogo Se você apertar Eu juro pra você Que eu saio do jogo Se você apertar Eu vou sair do jogo Ai Ai Porque se eu estiver bem No final eu vou apagar Não Se você apertar Eu vou sair do jogo Bem feito Aqui, ó Olha pra mim Não vai dar tempo De você apertar Vai Não vai Vai Não vai Vai Cheguei Cheguei Não deu tempo Não deu tempo Espera Agora é falta de eu não te esperar É falta de eu não te esperar Me espera Não vou te esperar Me espera Por que o seu chega rapidinho? Porque só uma pessoa pode Quando eu estava indo sozinha Não foi rápido assim Não Não É porque eu quebrei Eu quebrei o morto Você é maldoso Eu passei 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 Chegando Eu morri Morri morrendo Mãe Se você fazer assim Você está indo para baixo Você tem que ficar afim Morri de novo Eu morri Eu morri Quantos níveis são? Olha Geralmente o dragão vai engolir a gente Que? O dragão vai engolir a gente Geralmente Como agora eu fui engolido Por um dragão Nossa É feio esse dragão Que medo Mãe Mãe Eu fui engolido por um dragão Olha Eu estou chegando aí Engolido Que medo Deixa eu contar Mãe É dois cliques Para ser sobreviver Eu morri Eu também morri Todo mundo morreu No mesmo lugar Verdade São São cabeças São crânios Que medo Eu ainda estou renascendo Morri também Todo mundo está morrendo No mesmo lugar Gente Eu pulei nessa cabeça Mãe Eu passei Eu passei na cabeça Que você estava morrendo Ah Eu não consigo passar Eu estou aqui Você te ajuda? Não Por quê? Porque eu fiquei te lutando É Tá Mãe Você vai ter que dar um pulo gigante Porque Ó mãe Você vai ter que dar um pulo gigante Olha Ó mãe Um pulo gigante Ai eu não consigo dar pulo gigante Minha pele é curta A minha pele é Porque eu sou maquina Eu sou maquina Então você consegue Você é mulher E nasce para dois empregos Mãe E também fica fininho Morri Ficou fininho Eu morri Aqui Mãe Ó Ficou fininho Morri de novo Essa parte aqui já fica fina Tá Tá mãe Eu morri de novo Tá Ó Eu morri Vai Pula 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 Ai como ele é bonzinho Ele me ajudou muito E te matei E voltei você muito bem Né Caí num outro lugar Aqui Muito louco Muito louco Deixa eu ver Espera aí Espera aí Ah mãe Aqui Eu acho que já é o fim Nossa Que escape difícil Esse Olha mãe A gente está no level Level 19 Tudo isso Tudo isso Muita coisa Mãe Oi Ó pra mim Ó minha mão A minha mão Tá colocando a mão no ar Você tá colocando a mão na escada invisível Uhum Espera aí Nossa É escada que não acaba mais Hã? É escada que não acaba mais Eu caí tudo da escada E está longe Agora você vai ter que pegar outro elevador Tá mãe? Tá Tô pegando Tá indo? Tá indo? Por que você falou que a escada aqui não acaba nunca? Ai é muito longe É muito grande É verdade Se você apertar a alavanca Feita a bugada Gostoso não é? Pai pode ir mãe Pode ir mãe Deixa a menina ir Pode ir com ela Não Para Deixa ela ir sozinha que vai mais rápido Tá bom Tudo bem Eu vou usar sua cabecinha Vai Você vai ou eu vou? Você Não Você vai ficar descendo a alavanca Vai você 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 Eu não vou Você Vai Vai Não Vai Não Vai Não Se você descer a alavanca eu saio do jogo beleza? Beleza Beleza? Beleza Uh Não Eu quero ir sozinha Não Não Eu vou descer Olha o que você fez com a gente Olha o que sua gracinha fez com a gente Fez a gente voltar lá atrás Gente Galerinha Fala o que eu devo fazer com o Rodriguinho Eu vou fazer com a gente Tchau 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 Ou não? Então vem Aperta Não, não é rosinha Tá Estou ouvindo aquele Por que essa menina pulou aqui? A gente tem um perigo Mãe Olha lá, ela pulou junto comigo Olha a velocidade que ficou Ai, isso aqui não acaba nunca, mãe Mãe, eu não quero ver 19 anos Ela pulou aqui Ficou super lento Tá parecendo um mico leão dourado Para de gritar Para de gritar Olha lá, não chega no fim, ó Parou o elevador E terminei Parou o elevador Mãe Mãe Eu estou ouvindo de piscar Não, não vê Não vê Por quê? Porque se você pular aqui O elevador vai ficar devagar Não vê Fica aí onde você está Deixa eu abrir Você chegou no fim? Cheguei Tadinha de mim Então ela viu Fui injustiçada Fiquei injustiçada Não teve justiça comigo Vocês ficaram me atrapalhando Eu estou chegando Eu estou chegando Não Vem Aqui Se você vier aqui Eu vou ficar muito brava Por quê? Eu não te quero aqui Você quer ver? Por quê? Passei Qual o problema? Passei Conseguiu passar Finalmente Posso o quê? Oi, mami Você pula muito barato É porque eu peguei em poder Vai só ser eu caio aqui agora E volto lá pra trás Caio 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 O Rodriguinho hoje Quer testar a minha paciência Na verdade Ele estava a paciência É Eu sou o rei desse reino Chega Tá se achando, né? Eu sou o rei desse Lugar Chega Chega Mãe Mãe Você vai ver eu correndo super rápido Finalmente Mãe Vem aqui nesse azul aqui Ó Aqui Pula Pula Não, eu quero correr Mãe, pula Eu quero correr Uou Mãe, pega essa moeda aqui, ó Tem uma moeda aqui Aonde tem uma moeda? No final Mãe, eu caí Tantantantã Você pegou uma moeda? Peguei Mãe, o meu poder aqui, ó Então foi isso, não é mesmo? Eu consegui depois de muito sacrifício Depois do Rodrigo me derrubar 2.753 vezes Eu finalmente cheguei Não é, Rodrigo? Se você gostou do vídeo, deixa o like Se inscreve no canal E no próximo vídeo No próximo vídeo Que o Rodrigo não fique me trapaceando Tchau Até o próximo vídeo Tchau